Vamos uma vez mais abrir nossas bíblias no livro de Atos 26 Vamos ler uma vez mais o texto que tem nos acompanhado todos esses dias Atos 26, 19 Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial Desde o primeiro dia, queridos irmãos Temos buscado a ajuda do Senhor Para compreendermos o que Paulo chamou de visão celestial Já fizemos algumas abordagens e confiamos que o Senhor ainda continuará usando de bondade, de misericórdia conosco Para buscarmos dar um passo final nesse último dia de encontro Nós vimos que Paulo usa algumas expressões para se referir a essa visão celestial A primeira delas é a própria expressão, a visão celestial Se ele fala a respeito de visões e revelações do Senhor, no plural Em 2 Coríntios capítulo 12 Aqui, nesse testemunho diante de Agripa Ele resume todas aquelas visões e revelações em uma visão Aquela visão de Cristo no caminho de Damasco Trouxe para Paulo Uma primeira impressão e definitiva impressão Que com o passar dos anos e seu desenvolvimento no Senhor Foram se tornando cada vez mais claras, explícitas para o seu coração Por isso é mais tarde que nós temos aquelas preciosas epístolas da prisão Quando através delas, em particular, Efésios tratando do corpo de Cristo Colossenses tratando da glória do cabeça da igreja Filipenses tratando da experiência cristã normal E Filemon, aquela carta tão pessoal, tratando do significado do amor de Deus Então essas epístolas chamadas da prisão Vão nos trazer profundidade Naquilo que Paulo chamou de a visão celestial Esse é um termo primeiro que já vimos alguma coisa nesses dias O segundo termo importante é O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus E esse está em Efésios 3,11 É exatamente a mesma coisa A visão celestial é O eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus Vimos ainda um outro termo Efésios 2,15 E combinamos então esse versículo com 2 Coríntios 5,17 Os dois versos juntos Paulo então vai falar a respeito de um novo homem De uma nova criação Se Cristo criou em si mesmo um novo homem Também aquele que está em Cristo é uma nova criação Então o novo homem de uma nova criação É uma outra expressão de Paulo para se referir a mesma coisa É o conteúdo da visão celestial E vamos ainda a mais uma Efésios 5,32 Quando Paulo diz Grande é este mistério Mas eu me refiro a Cristo Nessa ordem E a igreja De novo O mesmo conteúdo O mesmo significado A visão celestial É aquilo que concerne a Cristo A glória da sua pessoa e obra E a igreja Que é o seu corpo Plenitude daquele Que tudo enche em todas as coisas Então os irmãos vejam a similaridade E a intercambialidade De todas essas expressões Porque elas se referem A mesma coisa O que isso nos diz Que para nós abordarmos Esse assunto da visão celestial Nós precisamos de muitos telescópios Aliás, irmãos Ontem falávamos sobre A morte do Senhor em particular Você já percebeu Que as escrituras Se dividem Entre Profetas Particularmente Que viveram antes Da morte do Senhor Os profetas Do Velho Testamento E todos eles Usavam um telescópio Tudo o que eles viam Nesse telescópio Era o Cristo Que viria E esse grão de trigo Que caindo na terra Morreria É certo que viram Alguns aspectos do reino Do servo triunfante Mas sobretudo O telescópio dos profetas Apontava para A redenção Através do Messias E os apóstolos e profetas Do Novo Testamento O que fazem? Se os do Velho Testamento Olhavam para a frente Os do Novo Testamento Olham para trás Para o mesmo evento Usando o mesmo Telescópio Então a morte de Cristo Ou se quisermos A cruz de Cristo Em tudo o que isso significa Sua morte Sua ressurreição Incluindo sua ascensão Incluindo sua entronização Incluindo todos esses eventos Na cruz de Cristo Com esse termo Cruz de Cristo Então os profetas Do Velho Testamento Só tinham um tema Eles apontavam Para o Messias Redentor Que viria E os apóstolos e profetas Do Novo Testamento Também só tem um tema Eles apontam Para o Cristo Que já veio Por isso em Efésios 2 É dito que a igreja É edificada Sobre o fundamento Dos apóstolos E profetas Sendo ele mesmo Cristo Jesus A pedra angular Hoje nós vamos buscar Mais uma abordagem Do mesmo tema Que o Senhor Seja gracioso conosco Vamos buscar Ver O fio de prata Da redenção Ou como citamos ontem A história do cordeiro E da noiva Irmãos Realmente há Um fio de prata Que percorre as escrituras De Gênesis A Apocalipse A primeira menção Do termo cordeiro Na Bíblia Está em Gênesis 22, 7 Evento muito conhecido Deus visitou Abraão Onze vezes Iniciando em Ur dos Caldeus Visita que é citada Por Estevão Em Atos 7 Registrada por Lucas Em Atos Primeira vez E a última visita Do Senhor A Abraão Foi no Monte Moriá Na verdade Há uma dupla visita No capítulo 22 Quando ele pede A Abraão Que leve seu filho Então passam-se três dias Abraão vai em direção Ao monte Que o Senhor lhe mostrou Moriá E O Senhor intervém Uma vez mais Depois de três dias Dizendo Não faças isto Quando Abraão Quando Abraão levanta Seu cutelo Em direção a Isaac Que estava amarrado Sobre aquele lenho Onze visitas Ur dos Caldeus Abraão era um idólatra Monte Moriá E Abraão foi chamado Amigo de Deus Que trabalho Profundo Um idólatra Pagão Na terra das trevas Em Ur se adorava Particularmente Um Deus Entre aspas Chamado Urqui E é dito na tradição Na história Que havia Na região Onde Abraão morava Algo em torno De cinco mil Ídolos Diferentes De lá O Senhor chamou Abraão E a história começou Onze visitações Quando o Senhor Conclui a última Em Moriá Abraão não é mais O mesmo Seu caráter Foi mudado De tal maneira Que ele agora Pode representar Deus Pai Não é maravilhoso Irmãos Alguém que era Simplesmente Um idólatra Transformado Em um representante De Deus O Pai No evento Da cruz Oferecendo Seu único E amado Filho Aí está A primeira menção De cordeiro Na Bíblia Quando Isaac Sendo Conduzido por Abraão Até um dos montes Que o Senhor Lhe mostraria Faz Aquela pergunta Meu pai Vejo o fogo E o cutelo Mas onde Está O cordeiro A partir daí Nós seguimos A linha Do cordeiro Até Apocalipse 22 Nós vamos ver Que a menção Final do cordeiro O apresenta No trono Diz que na nova Jerusalém Estará O trono De Deus E Do cordeiro Então uma longa jornada Desde a tipologia De Gênesis Passando por Vários outros escritos Até A entronização Do cordeiro Então hoje Nós vamos buscar Seguir esse trajeto Claro que Panoramicamente E que o Senhor Então possa usar Esses Elementos Para falar ao nosso coração Em mais uma abordagem Da visão celestial Quem é O centro Da visão celestial Quem é O centro Do eterno Propósito De Deus O cordeiro Que foi morto Desde a fundação Do mundo Na linguagem Apocalipse 13 E na linguagem De Pedro Um passo ainda atrás Quando ele diz Que o sangue Do cordeiro Foi conhecido Com efeito Antes Da fundação Do mundo Então Vamos ao livro De Gênesis E darmos Os primeiros passos Gênesis Capítulo 3 Verso 21 Todos nós conhecemos A história De Gênesis 3 É a história Da queda Após A queda Do homem Verso 21 E aqui Começamos A história Do cordeiro É dito assim Gênesis 3 21 Fez O Senhor Deus Vestimenta De peles Claro que aqui Não está dizendo Que era de um cordeiro E nem isso Vem ao caso O que vem ao caso É que o Senhor Veste de peles Obviamente De animal Realizando um sacrifício No jardim Esse é o elemento Mais fundamental Deus Executa Um sacrifício No jardim Mas agora O jardim Não é o jardim Do capítulo 2 É o mesmo jardim Mas agora É o jardim Do capítulo 3 Onde o homem Já tinha dito Ouvi tua voz No meio do jardim Tive medo E me escondi A queda O pecado A separação Da relação Com Deus Aquele Deus Que no verso 8 Desse capítulo 3 Caminhava Na viração Do dia E tinha comunhão Com o homem Inocente Agora a história Não é mais a mesma Agora O pecado Entrou Então Deus executa Digamos com suas próprias Mãos Estritamente falando Um sacrifício No jardim E faz Verso 21 Para o homem E sua mulher Vestimenta De peles E os Vestiu Um sacrifício No jardim Então disse o Senhor Deus Eis que o homem Se tornou como um de nós Conhecedor do bem E do mal Agora escute essas palavras Assim Para que não Estenda a mão E tome Também Da árvore da vida E coma E viva Eternamente O Senhor Deus por isso O lançou Fora do Éden Afim de lavrar A terra De que fora tomado E Expulso O homem Colocou Querubins Ao oriente Do jardim Do Éden E o Refugir De uma espada Que se revolvia Para guardar O caminho Da árvore Da vida Que palavras Impactantes São essas Nunca Houve intenção No coração De Deus Que o homem Fosse expulso Da sua comunhão Deus criou O homem A sua imagem E a sua semelhança E a intenção Máxima De Deus Era que o homem Vivesse uma relação Tal com ele Que de glória Em glória Ele fosse Transformado Na própria imagem Do seu filho Essa era a intenção De Deus Independentemente De sabermos Que o pecado Não pega Deus De surpresa Mas isso aqui Não vem ao caso A intenção De Deus Era a comunhão Então essa palavra Expulso Soa de uma maneira Tão violenta Nesse relato Teve O Senhor Deus Que expulsar O homem Do jardim Mas Não antes De realizar Dentro do jardim Um sacrifício Que maravilha Irmãos A salvação Vem Do Senhor O verbo Se faz carne E habita Entre nós Cheio de graça E de verdade Observe mais duas coisas No texto que lemos Dos 21 A 24 De Gênesis 3 Primeiro A ordem Negativa O homem Foi expulso Do jardim Os querubins Colocado Colocados Ao oriente Do Éden Na sua porta Na sua entrada E aquele Refugir De uma espada Que se revolvia E as palavras Negativas Para que o homem O homem Não tome E consequentemente Não coma Vamos dar um salto Aqui de milhares De anos E vamos escutar Essas palavras De Mateus 26 26 Tomai Comei Isto é o meu Corpo Queridos irmãos Quando aqueles querubins São colocados Para guardar O jardim A intenção Era que o homem Não tomasse E não comesse Dessa árvore Da vida Depois de todo O processo Da revelação Do cordeiro No Velho Testamento Revelação progressiva Até finalmente A encarnação Do cordeiro De Deus E então A execução Da sua obra Maravilhosa Na noite Em que foi traído Ele toma Esse pão E ele diz Tomai Comei Palavras Exatamente Opostas Aquilo que foi dito Em Gênesis 3 Porque aquele sacrifício Que foi realizado No jardim Era apenas Um tipo Aquele jardim Aquele caminho Para a árvore Da vida Continuaria fechado Até que viesse Alguém Que pudesse dizer Tomai E comei Mas há um segundo Elemento precioso Observe A revelação Progressiva Do Velho Testamento Querubins Ao Oriente Do Éder Isso é Gênesis 3 Onde estamos Êxodo 25 Temos aí Um livro a mais É certo que na história Nós temos Alguns milhares de anos Mas nós temos aí Um livro a mais Em termos de revelação Bíblica De Gênesis Para Êxodo Sabe o que ocorre Em Êxodo 25 Dois querubins Em Gênesis Guardando o jardim Para não tomar E não comer Em Êxodo 25 Dois querubins Um em cada extremo Da tampa da arca Chamada O propiciatório Observe essa relação Esses dois querubins Tinham as faces Voltadas De frente Um para o outro Mas não olhando A face Um do outro O registro De Gênesis Exodo 25 Diz que eles tinham As faces Voltadas Para o propiciatório O que nós entendemos Disso? Pedro vai dizer Na sua epístola Já citamos esse texto Que o evangelho Contém coisas Tão assombrosas Em termos de mistério De Deus Revelado em Cristo Coisas essas Que anjos Anelam Perscrutar Então aqueles dois querubins Que vedavam O caminho Da árvore da vida Digamos assim Agora estão Na figura Um De frente Para o outro Sobre O propiciatório Atentos E prontos Para observar O que acontecia Ali Uma vez Ao ano O sumo sacerdote Figura de Cristo Entrava com sangue Figura de Cristo E derramavam No propiciatório Figura da obra De Cristo E a chequenade De Deus Era manifestada Porque estava Satisfeita Figura do propósito De Deus Cumprido Em Cristo Jesus Então irmãos Quando acompanhamos Essa revelação Progressiva Do Cordeiro Nossos olhos Se enchem Quando o Contemplamos E nosso coração Se extravasa De adoração A ele Passo A passo A revelação Do Cordeiro Vai sendo ampliada Até as margens Do Jordão Quando ele se mostra Encarnado E finalmente Até o trono Como Apocalipse O revela Então Dois elementos Três elementos Importantes aqui As vestes De pele Lembre-se Deus tem Que expulsar O homem Mas não Antes De que ele Deixe claro Que ele Apontaria Que ele Prepararia O caminho Do retorno O caminho Da volta A árvore Da vida Mas não Na figura E sim Na realidade Então Essa é a primeira coisa A segunda coisa Expulso Para que não Tome E não Coma E terceiro Os querubins Que ali Guardavam Mas em Gênesis Observavam O precioso Sangue Na figura Do Cordeiro Do animal Que era levado Para dentro Do santo Dos santos No propiciatório Então o que nós temos Em Gênesis 3 Vamos usar Algumas frases Para deixar isso De forma bastante Lúcida Com a ajuda Do Senhor Nos nossos corações Em Gênesis 3 Nós temos O Cordeiro Anunciado Cordeiro Anunciado Agora vamos A êxodo 12 Segundo passo Como nossa intenção É panorâmica Então só vamos Passar rápido Por alguns versículos Êxodo 12 Diz assim No verso 1 e 2 Disse o Senhor A Moisés E Arão Na terra do Egito Este vos será O principal Dos meses E será o primeiro Mês do ano Verso 3 Falai a toda Congregação de Israel Dizendo Aos dez Deste mês Cada um Tomará para si Um Cordeiro Segundo a casa Dos pais Um Cordeiro Para cada família Verso 11 Desta maneira O comereis Lombos cingidos Sandálias nos pés E cajado na mão Comeloeis A pressa É a Páscoa Do Senhor Porque naquela noite Passarei pela terra do Egito E ferirei na terra do Egito Todos os primogênitos Desde os homens Até os animais Executarei juízo Sobre todos os deuses Do Egito Eu sou o Senhor Como não temos tempo Para os detalhes Dez pragas Cada uma delas Significa um juízo de Deus Sobre um Deus Com letra minúscula Do Egito Ou seja Eles adoravam O Deus Sol Que eles chamavam de Ra Então uma das pragas Trevas Eles adoravam O Nilo Então o Senhor Transformou aquelas águas Em sangue Eles adoravam Um ser Que tinha uma semelhança De sapo E tinha um nome próprio Inclusive Então o Senhor Enviou a praga Das rãs Cada uma das pragas É uma execução Do juízo de Deus Contra os deuses Como acabamos de ler aí Do Egito Um a um Para que ficasse claro Para os olhos do Egípcio Dos Egípcios Que há um só Deus E um só Senhor Então Executarei juízo Sobre todos Os deuses Do Egito Eu sou O Senhor Que frase maravilhosa Então temos No verso 13 O sangue Vos será por sinal Nas casas Em que estiveres Quando eu Viro o sangue Passarei Por cima De vós Pass Over Páscoa Passar por cima Passarei Por cima De vós O que nós estamos vendo Em Êxodo 12 O Cordeiro Tipificado Em Gênesis 3 O Cordeiro Anunciado Em Êxodo 12 O Cordeiro Tipificado E agora é um tipo Tão preciso Tão claro Nosso Senhor Foi morto Na Páscoa Esse é o Cordeiro Da Páscoa Esse sangue Foi passado Nas ombreiras E nas vergas Da porta E o Senhor disse Quando eu Viro o sangue O livro de Hebreus Vai dizer Que o nosso Senhor Jesus Vai se apresentar Na sua ascensão Diante do Trono de Deus Hebreus 9 Diz Ele Se ofereceu Uma única vez E agora Comparece Essa é a palavra Do autor de Hebreus Comparece Agora Por nós Diante De Deus Essa é a realidade Do tipo Que está aqui Anunciado Então o Cordeiro Anunciado em Gênesis Tipificado Em Êxodo Mas há mais um verso Que não podemos Passar por alto Antes de seguirmos Olhe com atenção Para o verso 42 Dias do 12 Esta noite A noite da Páscoa A noite da morte Dos primogênitos A noite em que o sangue Era passado Na verga da porta A noite em que a carne Do Cordeiro Era comida Nas casas Esta noite Se observará Ao Senhor Porque nela Os tirou Da terra Do Egito E aqui nós temos Irmãos Uma tão linda Frase Não a perca Esta É a noite Do Senhor Irmãos Sabe o que João Tem a nos dizer Na sua epístola Que no Senhor Não há noite Deus É luz E não há E não há nele Trevas Nenhuma Mas como vimos ontem Na hora sexta Houve trevas Sobre a face De toda a terra E aquele que estava Na cruz Disse Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Por que Me abandonaste Esta É a noite Do Senhor Quando você Lê os relatos Entre Getsemane E crucificação Nos evangelhos Há um evangelista Que usa Uma expressão Que sobressalta Aos nossos olhos Se não me engano Isso é Lucas 23 46 Quando nosso Senhor É aprisionado No Getsemane Quando Judas Chegou com aquela Aquela escolta O Senhor Depois de corrigir Pedro Dizendo para ele Embainhar a sua espada Que ele então Beberia o cálice Reunindo os relatos todos Lucas registra Algo que os outros Não registram Lucas Diz Que o Senhor Disse Aqueles que vieram Prendê-lo Assim Esta é A vossa hora E o poder Das trevas Pense nessa expressão Esta é a vossa hora E o poder Das trevas Que coisa irmão Por que esta é Vossa hora E o poder Das trevas Sim O Filho de Deus Seria Abandonado Por Deus Ele experimentaria Sim na cruz Tudo O que significa O abandono De Deus E a face Do Pai Voltada Para tudo Aquilo que O pecado Significa Embora Ele nunca Tenha cometido Pecado Mas foi Feito Pecado Por nós Há duas Vezes no Novo Testamento A expressão Foi feito E os dois textos São impressionantes Segunda Coríntios 5.21 Gálatas 3.13 Foi feito Pecado Por nós E Gálatas 3.13 Foi feito Maldição Por nós Pecado Maldição Foi feito Foi feito Por nós Por isso Esta é a noite Do Senhor No caso aqui Não é uma noite Para o Senhor Muito menos Uma noite Com o Senhor É a noite Do Senhor Embora no Senhor Não haja noite Então que figura Mais impressionante Esse capítulo 12 Nos apresenta Do Cordeiro Tipificado Êxodo 12 Mas irmãos Um passozinho mais Para seguirmos Para o próximo Tipo Logo em seguida 13 de Êxodo Êxodo 13 Os dois primeiros Versículos Vão nos ajudar Tanto A compreender Mesmo na tipologia O que significou A morte Do Cordeiro De Deus Nosso Senhor Jesus Cristo E imediatamente Depois de todos Os primogênios Do Egito Serem julgados Olhe com atenção Êxodo 13 1 e 2 Disse o Senhor A Moisés Consagra-me Todo primogênito Todo o que abre A madre de sua mãe Entre os filhos De Israel Assim de homens Como de animais Então Na tradução Que eu estou lendo Tenho Dois pontos Porque aí o Senhor Vai fazer Aquela expressão central É Meu O que isso significa? Significa que a redenção Teve o propósito De fazer Com que nós Sejamos E vivamos Para Deus A redenção Não teve o propósito Primário De nos libertar De A redenção Teve o propósito Primário De nos libertar Para Deus Então nós vamos ver A linguagem clara Do novo testamento Dizendo assim Segunda Coríntios 5 14 15 O amor De Cristo Nos constrange Quando julgamos isto Um morreu por todos Um cordeiro Por todos os primogênitos De Israel Nenhum primogênito De Israel Foi tocado Porque o cordeiro Foi tocado Esta é a noite Do Senhor Todos os primogênitos Dos filhos Dos egípcios Morreram Nenhum dos filhos De Israel Seus primogênitos Foram tocados Porque o cordeiro Foi tocado Mas o que isso significa? Apenas receberam Uma libertação Do juízo Então nós precisamos De êxodo 13 1 Depois dessa história Ter passado Essa noite Horrorosa Essa noite Se você conhece O relato Em que houve um gemido E um clamor Que ocupou A terra do Egito Todos os primogênitos Dos egípcios Mortos Inclusive o de faraó Uma noite de horror Então nós temos A palavra do Senhor Disse o Senhor A Moisés Entrega-me Consagra-me Todo primogênito Que palavras preciosas Irmãos Por quê? Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Escute bem Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Esse é o propósito Da redenção Temos que ser Muito cuidadosos Quando nós Cantamos Louvamos Agradecemos Oramos ao Senhor Por nossa libertação Isso é maravilhoso Se o Filho Vos libertar Verdamente sereis livres Onde há o Espírito do Senhor Aí há liberdade Graças a Deus por isso Nós precisamos compreender Onde a liberdade Se encaixa Porque se nós Focamos a liberdade Pela liberdade Nós estamos no caminho Do cativeiro Quando nós tomamos A nossa liberdade Em nossas mãos Nós somos cativos De nós mesmos Essa liberdade Que recebemos Dele Tem que ser entrega A ele Um autor de anos Do passado Disse Faz-me um cativo Teu E livre Eu serei Ele morreu Por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si Mesmos Mas para aquele Que por eles Morreu E ressuscitou Então Essa É a tipologia Do livro de Êxodo O cordeiro Está aqui Tipificado Vamos para mais um passo Isaías 53 Que capítulo É esse Na verdade Ele não se inicia No capítulo 53 Isaías Nesse cântico Do servo São vários cânticos Do servo Assim chamados Pelos Eruditos No livro de Isaías E esse cântico Em particular Se inicia No verso 13 Do capítulo 52 Eis Que o meu servo Procederá com prudência Será exaltado Elevado Demônio sublime E esse cântico Termina no último verso Do capítulo 53 Que é o verso 12 Então não se incomode Com essa divisão Arbitrária De capítulos De nossas Bíblias O texto vai Desde o verso 13 Do capítulo 52 Até o final Do capítulo 53 Mas o que vamos destacar Mas o que vamos destacar aqui É Se o cordeiro Foi anunciado Em Gênesis Se o cordeiro Foi tipificado De maneira tão detalhada E precisa E linda Em Êxodo 12 A Páscoa A noite do Senhor O cordeiro imolado Agora nós estamos dando Mais um passo Do cordeiro anunciado Do cordeiro tipificado Para o cordeiro Profetizado E mais ainda que isso Personificado Então aqui precisamos De duas expressões Para nos ajudar Vamos ao verso 7 Ele foi oprimido E humilhado Mas não abriu a boca Como Cordeiro Mais uma vez O título Que estamos seguindo Desde Gênesis Um cordeiro Foi levado ao matadouro E como ovelha muda Perante os seus tosqueadores Ele não abriu A sua boca Mas Isaías Fez algo mais Do que foi feito Por Moisés Em Êxodo Porque Isaías Não apenas vai falar De um cordeiro Levado ao matadouro Isaías vai dizer Verso 3 Que esse cordeiro É homem Então há um grande passo aqui O cordeiro agora Foi personificado Está claro para nós Que não mais É cordeiro animal Agora é cordeiro homem Então vamos ler O verso 3 Ele era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E há uma versão Que diz assim Experimentado Em quebrantos Experimentado Em quebrantos Nossa versão diz Que sabe O que é padecer E como um de quem Os homens Você vê a palavra Homens aí Três vezes Nesse versículo Escondem o rosto Ele era desprezado E dele Não fizemos caso O homem de dores No verso 3 É o cordeiro Levado ao matadouro No verso 7 Então aí está A revelação progressiva Do cordeiro Agora o cordeiro É personificado Profetizado Por Isaías E como já fizemos Referência A esse capítulo 53 Nesses dias Irmãos Esse capítulo É chamado de Proto-Evangelho Esse capítulo Também é chamado De O Evangelho De Isaías Muitos estudiosos E como não poderíamos Ser um com eles Consideram O capítulo 53 De Isaías A mais clara Exposição Sobre o assunto De Jesus O cordeiro De Deus O homem de dores Mais clara Do que muitos Textos Do novo testamento Tão maravilhoso É esse capítulo 53 Então o cordeiro Aqui está Personificado Ele é um homem De dores Os versos Finais Desse capítulo São extremamente Maravilhosos É dito assim Verso 10 Ao Senhor Agradou Moê-lo Fazendo-o Enfermar Quando der Ele sua alma Como oferta Pelo pecado Nós vimos Ontem O relato Daquele servo Do Senhor O médico Dizendo que Essa foi a Causa da morte Do Senhor Nosso Senhor Morreu pelas Angústias Do seu coração Quando seu coração Foi fendido E aquele sangue Acumulado Verá Quando der Ele A sua alma Como oferta Pelo pecado Verá Sua posteridade Prolongará Os seus dias E a vontade Do Senhor Batalha do Getsemane Que estudamos ontem A vontade Do Senhor Seja feita A tua vontade E não a minha Prosperará Nas tuas mãos Ele Verá O fruto Do penoso Trabalho De sua alma E ficará Satisfeito O meu servo Justo Com seu conhecimento Justificará Muitos Porque as iniquidades Deles Levará Sobre si Por isso Eu lhe darei Muitos Como a sua parte E com os poderosos Repartirá ele O despojo Porquanto Mais uma vez A terceira vez Que isso é enfatizado Derramou sua alma Na morte Foi contado Com os transgressores Contudo Levou sobre si O pecado de muitos E pelos transgressores Intercedeu Que capítulo maravilhoso O homem de dores É o cordeiro Levado Ao matador Irmão Se dermos mais um passo aqui De mais 800 anos Nós vamos chegar Às margens do Jordão João 1,29 É nosso próximo passo O cordeiro agora Às margens do Jordão Ele está Encarnado Claro que supera Tudo mais que vimos Até aqui Não é um cordeiro agora Apenas anunciado Em Gênesis Não é um cordeiro Apenas tipificado Em Êxodo Não é um cordeiro Apenas personificado E profetizado Em Isaías É mais Agora o cordeiro Está Encarnado Agora aqui Algo muito interessante Para sua consideração E muito precioso Qual é a primeira vez Que a palavra cordeiro Aparece no Velho Testamento Já citamos Gênesis 22,7 Primeira menção No Velho Testamento Pergunta de Isaac Ao seu pai Chamada por muitos De a pergunta Mais importante De toda a Bíblia Onde está o cordeiro? Milhares de cordeiros Já tinham sido oferecidos Então nós temos agora A primeira menção Da palavra cordeiro No Novo Testamento Está nos lábios De João Batista João 1,29 Quando ele diz Eis o cordeiro De Deus Que tira o pecado Do mundo Quem responde A pergunta de Isaac É João Batista Se Isaac pergunta Onde está o cordeiro? João Batista diz Eis o cordeiro De Deus Dois mil anos De história Para que a pergunta De Isaac Fosse respondida Então irmãos No próprio relato De João 1,29 Nós temos uma descrição Do centro Daquele que é o centro Do propósito eterno de Deus E para o que Ele veio Eis o cordeiro E o cordeiro Tira A ideia Leva para longe Se formos olhar A tipologia Que representa isso É o bode emissário Lembra-se do bode emissário? Algumas versões Dizem Bode azazel Você se lembra dele? Lembra desse bode? Era um bode Muito específico Que era usado No dia da expiação Quando o sumo sacerdote Colocava suas mãos Sobre a cabeça do bode E confessava Os pecados Da nação E aquele Bode Era enviado Para o deserto O que significa isso? Assim como O oriente Dista do ocidente Ele afasta De nós Todas as nossas Transgressões Então Cordeiro De Deus Que tira O pecado Do mundo Mas nós vamos Ainda mais um passo João 19 Agora Versículo 30 Se Em João 1 29 O cordeiro Está Encarnado Em João 19 30 Bendito seja o Senhor O cordeiro Está Crucificado Então João 19 30 Diz Quando Pois Jesus Tomou Vinagre Disse Está Consumado E inclinando A cabeça Rendeu O espírito Olhe para a palavra Inclinando Aí no seu texto Ela somente Aparece na Bíblia No novo testamento Já que ela é grega Três vezes Duas vezes Significando Ou se referindo A exatamente O mesmo evento Só que relatado Por evangelistas Diferentes Quando nosso Senhor Disse assim As aves do céu Têm seus ninhos E as raposas Têm os seus covis Mas o filho Do homem Não tem Onde Reclinar A sua cabeça A mesma palavra Clino No grego Citada duas vezes Mesmo texto Então Por dois evangelistas Agora Faça essa correlação Aí está A última vez A terceira vez Em que a mesma palavra É citada Enquanto nosso Senhor Exerceu Seu ministério Terreno Em sua vida Ele não tinha Onde reclinar Sua cabeça Ele disse Meu pai Trabalha Até agora E eu trabalho Também Mas agora Na cruz Nós vemos O Senhor Usar A mesma palavra Quando então Quando ele pôde Ele pôde Finalmente Reclinar A sua cabeça Ele não reclinou Enquanto exercia Seu ministério Em vida Terreno Ele reclinou Sobre a cruz Sobre a cruz Porque até ali Ele e o pai Trabalhavam Mas agora Todo O trabalho Está Encerrado Por isso Não havia Nenhum tipo De assento No santo Dos santos Senão O assento De misericórdia O Ilasterion Ou propiciatório Trono de misericórdia O assento De misericórdia Mas nenhum assento Para o sumo sacerdote Porque ele deveria Realizar um trabalho Um trabalho Um trabalho E ele morria E vinha outro E mais trabalho Impedidos Pela morte De continuar É a expressão De hebreus Cristo porém Com um único Sacrifício Aperfeiçoou Para sempre Quantos estão Sendo Santificados Graças ao Senhor Então quando chegamos A João Dezenove e trinta E tomando Vinagre Disse Está Consumado E finalmente Inclinando A cabeça Rendeu o Espírito Sabe irmão Sem querer fazer Dogmatismo Nenhum aqui Mas escute algo Interessante A morte Não poderia Tomar conta Nem da alma Nem do corpo De nosso Senhor E outras palavras A morte Não poderia vir Sobre o nosso Senhor Sem A autorização Dele Ele é o autor Da vida Então pense que Poderíamos dizer assim Nosso Senhor Morreu de forma Diferente Num dado momento Nessas três horas Em que o seu coração Estava cheio Da angústia Da separação Como já falamos Os brados Da cruz Enunciados São profundos De clamor De separação Deus meu Deus meu Por que me desamparaste É o primeiro Tenho sede É mais um deles Então nosso Senhor Em uma profunda Angústia De separação Em um dado momento Ele vai dizer Pai Nas tuas mãos Eu entrego O meu espírito Pouco antes O brado anterior Foi esse que acabamos de ler Está consumado Então o que ele faz Ele inclina Sua cabeça E rende O espírito Porque ele é o autor Da vida Ele sim Teria que dar Uma autorização Para que então Essa morte Ocupasse Esse lugar Definitivo Sobre a vida humana De nosso Senhor Porque quanto a ele mesmo Quanto a si mesmo Em qualquer momento Ele poderia sim Ter descido Daquela cruz O desafio Que foi feito Ao pé da cruz Para ele Ele muito facilmente Poderia cumpri-lo Ele é o autor Da vida Então inclinando Sua cabeça Rendeu O seu espírito E há muitos anos atrás Aqui mesmo em contagem Nós compartilhamos Com os irmãos O sentido Dessa linda palavra No grego Uma única palavra Nossa tradução Duas Está Consumado No grego Uma única Tetelestai Ela vem da raiz Teleios Que significa Algo que é completo Algo que é perfeito Algo que é maduro Teleios Tetelestai Uma única palavra Está Feito Sabe como ela Ela é usada Irmão Em diversas instâncias Por exemplo Os comerciantes Naquela época Usavam essa palavra Como por exemplo Uma mercadoria Era comprada E de alguma maneira Um escrito de dívida Era feito Por isso Paulo usa Essa referência Escrito de dívida Em Colossenses Então Se essa mercadoria Qualquer Fosse paga Em prestações Quando houvesse O término Do pagamento Vamos Extrapolar essa figura Para ficar clara O vendedor Ele assinaria Aquele recibo E digamos Ele a Ele o carimbaria Com o Tetelestai Esse tetelestai Significa Está quitado Está pago Por isso Colossenses diz Que ele cancelou O escrito de dívida Que era contra nós E que nos constava De ordenanças Nos era prejudicial Removeu-o Inteiramente Encravando Na cruz Então os comerciantes Usavam essa palavra Se referindo A uma dívida Quitada Uma dívida paga Um segundo uso Interessante Os sacerdotes Usavam essa palavra Sejam judeus Ou sejam pagãos Inclusive Quando eles iam examinar Os sacrifícios No caso dos pagãos Que iam oferecer Para os seus deuses Ou um sacerdote Judeu Que iam oferecer Ao senhor Eles teriam que examinar Lembra de êxodo 12 O cordeiro Seja sem mácula Sem defeito Então quando o sacerdote Examinava o cordeiro E ele era adequado Ele poderia dizer Tetelestai E o que isso significa? Este sacrifício É perfeito Este sacrifício É sem mácula Mas também Os atores Usavam essa palavra Você sabe Você sabe que naquele tempo Havia autores Que eram como saltimbancos Eles representavam Suas peças teatrais Naqueles circos Ambulantes Então eles iam Aos lugares Armavam aquele palco E representavam Sua peça Ato após ato A peça Ia sendo representada Ato um Ato dois Ato três Ato quatro E então vinha o ato final Quando o ato final Era representado A cortina era fechada Todos os atores Se colocavam na frente Do palco E então Tetelestai Está feito Está acabado Quando nós olhamos Para esses eventos Que estamos estudando O cordeiro anunciado O cordeiro tipificado O cordeiro personificado O cordeiro encarnado E agora chegamos A cruz Tetelestai Ato final O cordeiro Foi morto O sangue de Cristo Foi derramado Está tudo Consumado Mas também os artistas Usavam essa palavra Quando o pintor Pintava o seu quadro E concluía sua obra Ele se afastava Do quadro Todos fazem isso Para que ele pudesse Ter a visão Panorâmica do quadro A beleza da sua arte Então quando esse Pintor Por exemplo Concluía o seu trabalho Afastava e olhava Aquela beleza Então ele poderia dizer Tetelestai Efésios capítulo 2 Verso 10 Diz assim Nós somos Feitura Uma obra de arte Um poema É a palavra na língua grega Nós somos poema Dele Criados Em Cristo Jesus Tetelestai Na cruz Na cruz do calvário O poema De Deus Teve a sua Inscrição A partir da obra Da cruz Viria o Espírito Santo Para que aquele Poema Que foi Criado Estabelecido Em Cristo Jesus Fosse sendo Escrito Em nossas vidas Por isso Paulo em 2 Coríntios Capítulo 3 Chama a igreja De biografia de Cristo Vós sois cartas Vivas Escrita Pelo Espírito Santo Em tábuas de carne Isto é Nos corações O ministério Do Espírito Santo É reproduzir A biografia De Cristo Em cada um De nós O Espírito Santo É tão Aficionado Por Cristo Você sabe o que é Aficionado É alguém que não consegue Ver outra coisa Nós não usamos A palavra Obcecado Porque ela soa Um tanto negativa Mas ela também tem Seu sentido positivo O Espírito Santo É tão Aficionado Por Cristo Que tudo Que ele deseja Fazer em nós É ver Cristo De novo Em cada um De nós Podemos dizer Que estritamente Falando O que o Espírito Santo Se interessa Nas nossas vidas É por Cristo Ele ama E honra Tanto Aquela biografia Que ele quer Reproduzi-la De novo Na vida De cada um Dos chamados Cristãos Os que pertencem A Cristo Então João 19,30 Detelestai O cordeiro Está crucificado E agora Vamos partir Para o livro De Apocalipse E aqui Vamos encerrando Apocalipse 5 Apocalipse 5 Qual é o caminho Do cordeiro Após a cruz Então Apocalipse Capítulo 5 E também Muitas epístolas É claro O dirão Mas nós vamos Vamos ao final Apocalipse capítulo 5 Verso 6 Diz assim Então vi No meio do trono E dos quatro seres viventes E entre os anciãos De pé De pé Um cordeiro Um cordeiro Como tinha sido morto Verso 6 Verso 6 Verso 12 Proclamando em grande voz Dizendo Digno É o cordeiro Que foi morto De receber poder Riqueza Sabedoria Força Força Honra Glória E louvor O cordeiro Então Apocalipse 5 Verso 6 Verso 12 Muitos outros versos No próprio livro de Apocalipse O cordeiro está Entronizado Aquele crucificado Em João 19 Está entronizado Na visão de João Em Apocalipse E como já citamos Muitos outros textos Marcos Filipenses Colossenses Hebreus Vão dizer que ele está Assentado A destra Da majestade Nas alturas E ainda irmãos Finalmente Quando vamos Apocalipse mesmo Verso 19 Completando Essa história Do cordeiro Cordeiro E a sua noiva Na verdade Essa história Começou em Gênesis Sim Porque quando Aquela vestimenta De peles É feita Para Adão Um sacrifício Realizado No jardim Em pecado Um jardim Com pecado Um jardim Debaixo do pecado Então O homem é expulso Daquele jardim Não sem antes Ter sido vestido A história Da redenção Foi anunciada Ali Quando Deus Veste o casal Com aquelas peles A história Da redenção Já está Anunciada Podemos dizer Já ali Naquele primeiro anúncio O cordeiro E a sua noiva As peles De animal E o homem E a sua mulher Vestidos com elas O cordeiro E a sua noiva E agora Nós chegamos Na consumação Em Apocalipse Então vamos ler Este lindo texto Apocalipse 19 Diz assim Verso 6 Então ouvi uma Como voz De numerosa multidão De muitas águas E de fortes trovões Dizendo Aleluia Pois reina O Senhor Nosso Deus O Todo-Poderoso Alegremos Alegremos-nos Exultemos E demos-lhe A glória Lembra o que significa Glória? Deus Está Satisfeito Demos-lhe A glória Porque São chegadas As bodas Do cordeiro Ah irmãos Nós ficamos Imaginando O que significou Para João Quando o Senhor Quando ele ouviu Aquela voz Que disse assim Para ele Sobe para aqui Está logo no início Do livro Está lá no capítulo 4 Sobe Para aqui E eu te mostrarei As coisas que Tem De suceder Tem De suceder Sabe o que aconteceu Com João? Por isso João Foi profeta João Teve As cortinas Desse propósito Eterno De Deus Abertas E ele foi convidado A entrar E observar Os compartimentos Então logo No capítulo 6 Ele vai dizer E o primeiro selo Se abre E o segundo selo Se abre E o terceiro selo E vai até o sexto selo Depois você vê as taças E assim por diante E sabe como isso termina? Não termina no capítulo 22 Termina no capítulo 11 Apocalipse tem duas sessões De 1 a 11 É uma sessão inteira E de 12 ao final É outra sessão A sessão de 12 ao final São adendos E explicações Dessa primeira grande sessão Que é completa De 1 a 11 Sabe como termina o capítulo 11? De novo Aleluia Os reinos Do mundo Ou o reino do mundo Se tornou Do nosso Senhor E do seu Cristo E ele reinará Pelos séculos Dos séculos Assim termina Na verdade O livro de Apocalipse Mas então nós temos Capítulo 12 A mulher e o dragão Capítulo 13 A besta que emerge do mar Capítulo 14 E etc Então os detalhes Vão sendo dados Então Quando nós chegamos Aqui ao capítulo 19 Nós estamos tendo As explicações Capítulo 11 Só disse O reino do mundo Se tornou do nosso Senhor E ele reinará Mas então A sessão explicativa De 12 ao final Vai mostrar um pouco Mais desse reino E vai dizer então Que esse reino É composto Neste reino Há a participação Daqueles que foram Chamados Então Alegremos-nos Exultemos Demos-lhe a glória Porque são chegadas As bodas Do cordeiro Cuja esposa A si mesma Já se ataviou Responsabilidade humana Ela tomou As vestes Sobre si Verso 8 Pois lhe foi Dado vestir-se A graça Soberana De Deus Digamos assim O noivo Compra o vestido O noivo Manda fazer Aquela obra De arte Bordada Ponto a ponto O noivo Coloca Aquele vestido No cabide E Manda levar Para dentro Do quarto Da noiva Mas a noiva Tem que se despir De uma veste E tem que vestir Aquela veste Que lhe foi preparada Tudo foi preparado Por ele Mas Ela Veste-se Com as vestes Que lhe foram dadas Você creio Conhece o Salmo 45 O Salmo 45 Fala sobre o noivo E a noiva O ungido E sua noiva E no final Do Salmo 45 Tão maravilhoso Diz Em vestes Bordadas Conduzem-na Perante O rei Ouve Filha minha Dá atenção Esquece o teu povo E a casa do teu pai Então o rei Cobiçará A tua Formosura Inclina-te Perante ele Essas são as palavras De João Para dizer o que o salmista Diz no Salmo 45 As de João são Alegremos Resultemos E demos E a glória Porque são chegadas As bodas do cordeiro Cujo esposa Si mesma Já se ataviou Porque lhe foi Dado vestir-se De um linho finíssimo Resplandecente E puro Porque o linho finíssimo São os atos De justiça Dos santos Continua um pouco mais Então me falou O anjo Escreve Escreve o que? Muito Felizes Bem-aventurados Aqueles Que são chamados A ceia Das bodas Do cordeiro Agora não apenas As bodas Agora A ceia Das bodas Do cordeiro Ah irmãos Quando nós partimos O pão Nós estamos Anunciando A morte Do senhor Até Que ele venha Porque quando ele vier Ele nos tem Preparado Uma ceia Das bodas Do cordeiro Na verdade Com toda Falando Com toda Reverência Por mais Preciosa Que seja E é Em muitos Sentidos É a reunião Mais importante Da igreja A mesa Do senhor Quando tudo É para o senhor Mesa Do senhor Mesmo assim Nós ainda Estamos Em prenúncio Aguardando Um dia Que não estaremos Comendo este Pão E tomando este Cálice Mas que nós Estaremos Na ceia Das bodas Do cordeiro Sabe o que o livro De cantares Diz Aprecemos O rei Me introduziu Nas suas Recâmaras Sabe o que mais Diz Enquanto o rei Está sentado A mesa O meu nardo Exala O seu perfume Essa é a ceia Das bodas Do cordeiro Sabe como o livro De cantares Termina O último versículo Vem depressa Amado meu Faze-te semelhante Ao gamo Ou ao filho Da gazela Que salta Sobre os montes Aromáticos Sabe o que o livro De Malaquias Diz sobre a vinda Do senhor Nos seus últimos Capítulos Que quando este dia Se manifestar Nós seremos Como bezerros Soltos Da estrebaria Você já viu Esse quadro? Quando você Solta um bezerro Da estrebaria Pela manhã Irmão Querido Você vê Aquele bezerro Dando coices No ar O senso De liberdade É o mais Profundo Ele é uma criança Ele é um bebê Um bezerro Ele foi solto Da estrebaria Essa é a figura Que Malaquias Usa Quando o sol Da justiça Arraiar Nós seremos Bezerros Soltos Da estrebaria Aqueles que sofrem Aqueles que mancam Aqueles que tem dia a dia Carregado o fardo E as consequências De sermos Pecadores Gemendo e ansiando Pela redenção Do nosso corpo Do nosso corpo Adoção De filhos Finalmente seremos Os bezerros Soltos Da estrebaria Porque o sol Da justiça Trará salvação Nas suas asas Eis Eis que venho Sem demora Louvado seja o Senhor Maranata Vem Senhor Jesus Então Vamos concluir No capítulo 21 De Apocalipse Capítulo 21 Verso 9 Diz assim Então João já escreveu Tanta coisa Maravilhosa Nesse livro Mas ele ainda Não concluiu Então Capítulo 21 Verso 9 Ele diz Então Veio Um dos sete anjos Que tem as sete taças Cheias Dos últimos Sete flagelos E falou comigo Dizendo Que interessante Versículo Anjo Com taça Com flagelo Juízo Ainda está Em andamento E nós Não temos Nada Nada Com isso Bendito seja O Senhor Quanto a nós Vem Mostrar-te-ei A noiva A esposa Do cordeiro Que maravilha Irmãos Agora o cordeiro Claramente É descrito Literalmente Como tendo Uma noiva Como nós vimos Quando aquelas peles Cobram o primeiro casal Sem dúvida Ali o cordeiro E sua noiva Já estão anunciados Mas agora Literalmente Não figuradamente Vem Eu te mostrarei O cordeiro E a sua noiva E o que João vê E me transportou Em espírito Até uma grande E elevada montanha E me mostrou A santa cidade Jerusalém Que descia do céu Cuidado Não é Jerusalém Da terra Jerusalém Que descia do céu Da parte De Deus Escute esse verso 11 A qual Tem A glória De Deus Irmãos Glória de Deus É o que Deus é Glória de Deus É Deus Em plena satisfação Deus é glorioso Porque é Auto satisfeito A noiva Forma agora Conseguindo Por causa da obra Do Espírito Santo Pedras preciosas Fala disso Obras sobre pressão Temperatura Fala da obra Do Espírito Santo Então agora A igreja está Refletindo Aquilo Que o seu Redentor Ela tem o mesmo Aspecto Do seu Redentor É esta Afinal É osso Dos meus ossos E carne Da minha carne Chamar-se Avaroa Porque do varão Ela foi tomada Ela tem A glória De Deus Vamos lá O versículo 22 Nela Não vi Santuário Porque o seu Santuário É O Senhor Oh que Santuário Maravilhoso E o Deus Todo poderoso E O Cordeiro O Cordeiro Tem uma tal Relação de união Com a sua noiva Aqui Que a noiva Mora Nele Com tudo O que isso Significa O santuário Da noiva É o Cordeiro Que mais As nações Andarão Mediante Sua luz E os reis Da terra Lhe trazem Sua glória E finalmente Capítulo 22 Verso 1 Então me mostrou O reio da água Da vida Brilhante Como cristal Que sai Do trono De Deus E Do Cordeiro Verso 3 Nunca Mais Haverá Qualquer Maldição Cristo Nos resgatou Da maldição Da lei Fazendo-se Ele próprio Maldição Em nosso lugar Nela Estará O trono De Deus E do Cordeiro E aqui Finalmente Essa notícia Maravilhosa Os seus servos O servirão Nada Nada De monotonia Como já falamos Nada De braços Cruzados Muito Serviço Você sabe Que essa raiz Da palavra Serviço É a mesma Da palavra Adoração Os seus servos O adorarão Ou Os seus adoradores O adorarão Seus servos O servirão Por que E como Contemplarão Sua face Irmãos Como nós citamos Ontem Aquele servo Do Senhor Do movimento Chamado movimento Puritano John Owen Antes de partir Para o Senhor Aspirando Pela glória De Cristo Escrevia Suas meditações Sobre a glória De Cristo Irmãos Se Cristo Não tem sido Hoje Objeto Da nossa admiração E da nossa Contemplação Nós não teremos Muito o que fazer No céu Porque Essa será A nossa Tarefa Eterna Contemplaremos 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 Aquele que tem Belezas Infinitas Um dos homens Sobre a terra Que mais conheceu Das belezas Dele Se chama Apóstolo Paulo Sabe o que ele tem a dizer? Hoje Conhecemos em parte E profetizamos Em parte Quando vier o que é perfeito Então o que é em parte Será Poço de Ao lado Poço de parte Hoje Conhecemos Como por espelho Obscuramente Mas naquele dia Veremos Face a face Então Irmãos A nossa Ocupação Inicia-se Na nossa Contemplação Atual Das belezas De nosso Senhor De nosso Senhor Jesus E quero Concluir com uma Citação De uma experiência Real De um servo Do Senhor Chamado Martin Lloyd Jones Ele era um médico Cardiologista E Alcançou Um alto Status Na sua Profissão Aos 29 Anos de idade Ele já era Membro da equipe Da Rainha da Inglaterra Assistência particular A Rainha Cardiologista E aos 29 anos O Senhor o chamou Para serviço Em tempo integral E ele deixou tudo Sua profissão Tudo que ela significava E seus colegas médicos Diziam a ele Você está louco Você vai perder Tudo E ele respondia assim Eu não perdi nada Eu ganhei Tudo Quando este servo Do Senhor Depois de mais De 30 anos De serviço Em tempo integral Na famosa Capela de Westminster Estava partindo Para o Senhor Com 80 e poucos Anos de idade Sendo médico Seus filhos Estavam buscando Atendê-lo De todas as formas Para Preservar E dar continuidade De alguma maneira A sua vida E já no seu leito Final Ele disse assim A seus filhos Parem Com tudo O que vocês Estão fazendo Não Me impeçam De ver A glória Não Não Me impeçam De ver A glória Meditações Sobre a glória De Cristo Irmãos Que nesse tempo Que o Senhor Nos concedeu Nesses dias Acima de todas As coisas Nós tenhamos Tido O nosso apetite Aguçado Para conhecermos As glórias Do Senhor Na sua palavra Vamos pedir ao Senhor Que sejamos cuidadosos Para que vejamos Cristo Nas escrituras Para que nunca Separemos Cristo Das doutrinas De Cristo Para que nunca Nos distraiamos Nas coisas Bênçãos Eventos Futuros Sabe irmãos Eu já disse isso Outra vez Aqui em Contagem Esse assunto Tem sim Trazido Certa preocupação Ao meu coração Como servo do Senhor Especulações Demais Quanto a eventos Futuros Coisas que virão Como virão Quando virão O que fazer Que o Senhor Nos ajude A guardar O nosso coração Nele Se nós estamos Nele Nós estamos Bem pouco Preocupados Com aquilo que virá Como virá Quando virá Se o Senhor Quiser nos dar Alguma orientação Particular Específica Sobre isso Amém Que Ele nos faça Mas que o Senhor Guarde o nosso coração Em uma vida Escondida Com Cristo Em Deus Só assim Nós seremos Preservados Porque nós podemos Nos distrair De Cristo Nas Doutrinas De Cristo Na obra De Cristo Nas coisas De Cristo No reino De Cristo Como já falamos Uma outra vez Parece Quando pensamos Nesse Vem Senhor Jesus Na vinda De Cristo Parece que Nossa maior Ênfase É Sobre As coisas Que ocorrerão Na sua vinda É mais Sobre a vinda Do Senhor Do que sobre O Senhor Que está vindo Isso faz Muita diferença Então Amados irmãos Que o Senhor Siga Falando ao nosso coração E que ainda No último tempo Que teremos Senhor Ainda nos abençoe Ricamente Com a sua palavra Através do nosso irmão Vamos orar Uma vez mais Senhor Confiamos As tuas mãos As tuas palavras Compartilhadas Até aqui E te pedimos Que o Senhor Ainda nos enriqueça Com a palavra Que ouviremos Logo mais Muito obrigado Pelo prazer Do Senhor De mostrar Teu rosto A nós Muito obrigado Pelo Desejo Do teu coração De se tornar Conhecido Te pedimos Senhor Que sejamos Realmente Mudados De glória Em glória Contemplando A glória Do Senhor Abre os nossos olhos Senhor E conserva O nosso coração Alinhado Com o teu Agradecidos Senhor Te honramos Em teu precioso nome Amém Doan Amém Obrigado.